Finalizando o treino livre 2 aqui do GP da Holanda, Leclerc foi o mais rápido, a Ferrari dominou, hein? Leclerc com um 12.3 e em segundo lugar o Sainz com um 12.3 também. O Leclerc foi apenas 4 milésimos mais rápido que o Sainz. E o Hamilton? Não deixou a bota não, tá? Hamilton, terceiro mais rápido com um 12.4, apenas 72 milésimos mais lento que o Sainz, tá? Agora, o quarto colocado foi o Norris, com um tempo muito competitivo, 12.4. Russell ficou em quinto, 12.6. Stroll em sexto com um tempo muito bom, 12.7, bem próximo da Mercedes, tá? Alonso em sétimo. E o Verstappen, que não conseguiu fazer um treino bom no primeiro treino, agora fez umas voltinhas aqui no treino 2. Mas o Verstappen, ele focou em pneus macios, tá? Leclerc, Sainz, Hamilton, Norris, Russell e Stroll fizeram este tempo, o melhor tempo, de pneus médios. O Alonso foi louco, o Alonso fez o melhor tempo de pneu duro, galera, de pneu duro, hein? E o Verstappen, com pneus macios, não conseguiu fazer um tempo competitivo, beleza? Lembrando que no treino 2, a pista estava mais quente. O Coen, nono, Ricardo em décimo. Ricardo teve problemas no seu carro, não conseguiu completar muitas voltas. Que sonou daqui, rodou sozinho e acabou fazendo uma bandeira vermelha, mas nada muito prejudicial. Pérez não conseguiu desenvolver mais nada no treino 2. Schumacher, Vettel, Joe, Gasly, Albon, Bottas, Magnussen e Latifi na vigésima colocação, como sempre. Beleza, pessoal? É isso aí. Então vamos, assim, finalizando o resultado do treino 2, que foi dominado pela Ferrari. E o Hamilton ficou logo no cangote ali, tá bom? E mais uma vez, a Red Bull não obteve êxito, um bom desempenho no treino, tá? Agora amanhã nós temos o treino 3, a partir das 7 horas da manhã estaremos transmitindo ao vivo. E depois a classificação a partir das 11 horas da manhã, 10, 10 horas da manhã, tá bom? Links na descrição, fiquem à vontade para interagir conosco. Obrigado por todos, valeu zás, pessoal!